Em relação aos constantes assaltos e violências, o que vocês pretendem fazer para melhorar a segurança em nossa cidade? Sônia, sua pergunta é muito importante. Nós sabemos que hoje a segurança é um problema na nossa cidade. Por isso, nós criamos a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, para fazer uma integração de contatos junto ao governo do estado ou às polícias, para que possamos melhorar a questão da segurança pública. Mas, além disso, nós precisamos investir também em equipamentos. Fizemos o olho vivo, que é um importante instrumento para poder combater a criminalidade, que está dando um grande resultado aonde tem o olho vivo, com em torno de 30% de diminuição da criminalidade nesses pontos. Mas precisamos também investir para o amanhã, para o futuro. Há 10 anos atrás, a prefeitura não fez grandes investimentos na área social. E nós estamos realizando agora para que, no futuro, tenhamos uma melhoria. Com a Praça Céu, lá na região norte da cidade, Travessina, Vila Olavo Costa, Gente em Primeiro Lugar, Bom de Bola, programas sociais que vão melhorar muito a segurança no futuro para a população juiz forão. Minha cara, Sônia, de segurança pública eu entendo muito bem. Fui secretário de Estado de Defesa Social, estive em muitos presídios, vi de perto como haja bandidagem e sei o que é preciso fazer para acabar com a onda de violência que apavora a gente de fora. Por isso sou candidato a prefeito. É preciso colocar um fim nisso e já, antes que a situação saia do controle, não é verdade? A gente sabe que o combate à criminalidade, assaltos crescentes em plena luz do dia, começa com ações constantes de prevenção que a prefeitura pode e tem que promover. Sabe também que a polícia se esforça para cumprir o seu papel. Mas sabe o que está faltando mesmo, Sônia? Falta é pulso firme na prefeitura de Juiz de Fora. Em cidade que tem prefeito com coragem, com autoridade, bandido não faz festa não. Por isso já vou adiantando o que farei logo que chegar na prefeitura. Vou me reunir com as polícias militar, civil, polícia federal. Vamos fazer um pacto pela segurança, um pacto pela sua segurança, Sônia. Vamos lutar contra a violência. Juiz de Fora vai voltar a viver em paz. Sônia, a escalada da violência na nossa cidade exige um envolvimento direto do poder municipal. Não adianta a prefeitura dizer que isso é obrigação do Estado. Segurança hoje é obrigação de todos. Nós precisamos de rever a eficiência de programas implantados, como é o caso do Olho e o Vanilvo. Ter um conselho municipal de segurança em que a gente integre os vários equipamentos que já existem na cidade para cuidar da segurança. E principalmente, trabalhar com programas preventivos que evitem que em Juiz de Fora nós tenhamos medo de sair na rua. Essa questão da violência, ela tem que ser encarada de uma forma diferente. A gente tem que inverter a lógica que está colocada hoje, que é a questão do encarceramento, que é a questão da repressão à violência. Temos que fazer uma pesquisa sobre o fenômeno da violência, ver como que ela acontece. Porque ela atinge, na grande maioria, os bairros de periferia e principalmente os nossos jovens negros. Nós precisamos sim estar fazendo a ocupação dos espaços públicos. Nós precisamos sim estar construindo a prevenção da violência. Porque basta de guerra aos pobres por causa da violência que é muito forte na nossa cidade. Olá Sônia, sua pergunta é muito importante. Realmente, Juiz de Fora está se tornando uma cidade insegura. A população está assustada com esse aumento da violência. O policiamento é função do Estado, mas a segurança pública é função de todos nós. O prefeito tem que assumir a sua responsabilidade. Ou será que as pessoas vítimas dessa violência não moram na nossa cidade? Nós vamos pôr em prática um plano inédito na segurança pública. Além de trabalhar para colocar mais policiais nas ruas, nós iremos desenvolver projetos sociais na área da cultura, esporte, lazer e educação. Vamos trabalhar programas para diminuir a rivalidade que existe entre bairros que estão matando tantos jovens. Vamos trabalhar para ocupar o tempo de nossas crianças e jovens, para que o crime e o tráfico não o façam. Nós vamos criar o Gabinete de Gestão Integrada do município, com a integração de todos os órgãos de segurança e a prefeitura. Vamos implantar projetos como Guardião Escolar e Cidade Protegida, que serão detalhados nos próximos programas de TV. O prefeito, Sônia, precisa assumir a sua responsabilidade e ter coragem para resolver. Sônia, quando os de cima falam em melhorar a segurança pública, nós já sabemos a resposta. É aumentar o policiamento, que não muda nada e só serve para aumentar a repressão sobre os trabalhadores e a perseguição sobre o povo pobre, negro e a juventude nas periferias. Nós, do PCU, achamos que para melhorar a segurança pública tem que garantir emprego para todo mundo, garantir vida digna para os trabalhadores, com acesso a moradia, saneamento básico, transporte, creches, educação, saúde, esporte e cultura. Também é necessário que a prefeitura garante iluminação em todas as ruas, praças, escadões e vielas, e que garanta também que nesses espaços, nos espaços onde a comunidade se encontra, principalmente a juventude, garanta atividades de cultura e de esporte, não só aos finais de semana ou de vez em quando. O PCU também, a nível nacional, luta pela desmilitarização e unificação das polícias com delegados eleitos pela comunidade e também para acabar com o tráfico de droga, a legalização do consumo com distribuição pelo Estado. Obrigado, Sônia, pela pergunta. É importante esclarecer, de quando se fala em segurança, a gente ter as ações preventivas, ou seja, dar oportunidades de ensino profissionalizante para os mais jovens, tirando-os das ruas. Isso é uma prevenção. Quanto à segurança mesmo, é importante esclarecer que as polícias militar e civil são diretamente ligadas ao governo do Estado e a Polícia Federal ao governo da União. Então, nós precisamos, a sociedade, junto com a Prefeitura, apresentar ideias inteligentes que possam se transformar em soluções efetivas para a redução da violência, a redução dos assaltos e todos os tipos de delitos que são cometidos. Mas nós também podemos fazer muito na Guarda Municipal, aumentando seu efetivo e mantendo contingentes nos lugares de maiores concentrações de pessoas, evitando os conflitos. Legenda Adriana Zanotto